A Romainoli não poupou esforços para poder receber todos aqui, estrangeiros, brasileiros e toda a imprensa em geral. O Grand Prix do Brasil aqui é como queremos a motocross em todo o mundo. A Romainoli não poupou, não poupou, não poupou, não poupou, não poupou. A Romainoli 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 não poupou, não poupou. A Romainoli não poupou.